A Noruega prepara-se para dar um passo atrás nos direitos reprodutivos das mulheres. Pela primeira vez em 40 anos, o Parlamento decidiu rever a política de interrupção voluntária da gravidez. Uma maioria de 105 deputados aprovou um projeto-lei que vai restringir a realização de abortos seletivos com vários fetos, obrigando as gestantes a apresentar razões alegadamente válidas. Na prática, vai caber a uma comissão especial ter a última palavra sobre se cada mulher pode ou não interromper a gravidez por vontade própria depois do primeiro aborto. Até à data, um direito exclusivo da mulher nas primeiras 12 semanas de gestação. A inclusão da medida, ainda não adotada na reforma do governo, foi uma condição dos democratas cristãos para se coligarem ao Executivo no início do ano.